Um dos carregadores da minha G2C ficou completamente tomado por ferrugem. E agora, o que será que eu devo fazer? Pra saber a resposta, fica ligado que o vídeo vai começar. Quem é inscrito aqui do canal e acompanha os meus vídeos sabe que eu sempre bato na tecla da manutenção e que a limpeza é extremamente importante pra garantir uma maior vida útil dos teus equipamentos, principalmente depois dos treinos. Tendo em vista que durante os treinos esses equipamentos caem no chão, ficam sujos tanto de areia quanto de suor. E como a gente bem sabe, o suor é um dos principais fatores que vão ajudar no desenvolvimento da ferrugem. E eu tanto falo isso pra vocês, já tenho vários vídeos sobre o tema, mas eu cometi um erro gravíssimo de negligenciar, de abandonar esse carregador da G2C. Por cerca de duas semanas ele ficou completamente abandonado, ainda com o suor das minhas mãos e um pouco de areia, porque esse carregador caiu bastante no chão. E hoje, quando eu achei ele aqui, quando eu fui pegar ele, eu descobri o que eu já imaginava, que como vocês podem ver, ele desenvolveu bastante ferrugem ao longo dessas semanas. São vários pontos de ferrugem, acho que vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. E os locais onde mais teve ferrugem foi aqui nessa linha da solda, onde as duas partes aqui entram em contato, vocês conseguem ver aí no vídeo. E com certeza toda essa ferrugem é bastante prejudicial, e com certeza, se não for devidamente tratada, vai acelerar bastante o processo de desgaste desse carregador. Então eu resolvi aproveitar esse erro gravíssimo que eu cometi, pra gravar esse vídeo pra vocês, e também pra responder diversas perguntas, diversos comentários que eu recebo nos vídeos sobre manutenção, do pessoal dizendo que os seus carregadores também enferrujaram, às vezes porque essas pessoas cometeram o mesmo erro que eu cometi. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer a manutenção desses carregadores enferrujados, da forma que eu faço, eu sei que existem diversas formas diferentes, mas eu vou ensinar pra vocês a forma que eu venho utilizando há vários anos. E se o teu carregador estiver enferrujado, tu pode agora ir lá na tua gaveta pegar ele e ir fazendo esses procedimentos que eu vou ensinar ao longo do vídeo. Os materiais que a gente vai utilizar pra essa limpeza são bastante simples, e são basicamente os mesmos materiais que tu utiliza pra manutenção geral ali do teu equipamento. Nesse caso, eu vou utilizar uma meia velha aqui, vou utilizar o papel toalha, algumas escovas que eu tenho aqui que fazem parte do meu kit de manutenção, solvente e óleo lubrificante, que eu nem vou mostrar aqui pra vocês porque eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Tu pode utilizar qualquer solvente e óleo também da tua preferência, e a gente vai precisar também de uma lanterna. Então agora, com todos os materiais em mãos, bora pra primeira parte, que é a desmontagem do carregador. É bastante simples, os carregadores da G2C são muito simples de fazer a desmontagem, tudo que tu vai precisar é de uma tampa de caneta ou uma pequena chave de fenda, como essa aqui que eu tenho, que faz parte do meu kit de manutenção. Tu vai virar ele aqui, tu vai ver que existe esse pequeno buraco aqui na parte de baixo. Eu vou inserir a chave de fenda, a gente vai pressionar ele pra baixo, e ao mesmo tempo empurrar a base, o bumper aqui do carregador, pra frente. Até o ponto que vocês vão ver esse clique, isso quer dizer que já foi solto aqui, já não tá mais unido o bumper com a base do carregador, e a gente vai simplesmente empurrar ele pra fora, ele sai com bastante facilidade, e aqui a gente tem a base interna do carregador, e tu vai inserir ela aqui pelo lado, empurrando a base aqui do carregador dessa forma, porque a gente vai tirar ele de lado. Então, como tem a pressão da mola aqui, coloca o teu dedo pra evitar que essa mola salte. Então, é bem tranquilo, só empurra aqui pra baixo, vocês vão ver aqui que a base do carregador já se soltou, e daí não tem mistério. Ela vai sair aqui, ó, vocês viram que ela pulou, por isso que é importante deixar o dedo aqui, pra evitar que ela não saia voando aqui do teu lado. Em seguida, não tem mistério, é só vir aqui, tirar a mola, vir aqui o carregador, e o transportador vai sair também. E pronto! Essa é toda a desmontagem do teu carregador. Com a desmontagem concluída, e todos os componentes aqui na nossa frente, a gente vai pra segunda parte dessa limpeza, que eu considero uma das mais importantes, que é a inspeção de cada um desses componentes. Tu vai pegar cada um deles com bastante calma, bastante paciência, e vai olhar eles pra ver o nível de sujeira, e também se eles não estão danificados com rachaduras, ou qualquer tipo ali de problema que possa atrapalhar o funcionamento do teu equipamento. Durante a inspeção aqui do corpo dos carregadores, a gente consegue ver ali com tranquilidade toda a ferrugem que existe na parte de fora do carregador, mas na parte de dentro é um pouco mais complicado. Por isso que é importante ter a lanterna em mãos, pra tu colocar a luz ali no interior, e conseguir ver todos os detalhes. Vocês conseguem ver aí no vídeo, que tem bastante ponto de ferrugem e sujeira de forma geral, no interior desse carregador. E esse é um ponto importante da gente levar em consideração, tendo em vista que eu conheço pessoas que nunca desmontaram seus carregadores, e só fazem a limpeza aqui da parte externa. E por fim eu vou fazer a inspeção aqui da mola, que aparentemente tá só suja, não tem nenhum ponto de ferrugem, tem um pequeno ponto de ferrugem aqui na base, mas de forma geral a mola em si tá bem tranquila, só tá um pouco suja. Só essa ferrugem aqui no interior do carregador já é algo bem grave, se a gente tivesse a ferrugem também na mola, seria algo, olha, devastador, ainda pior. Isso porque essa ferrugem vai aumentar cada dia a mais, vai ficando uma camada cada vez mais espessa, e com o passar do tempo, a tua mola não vai mais conseguir ter espaço aqui dentro pra se movimentar, e tu pode ter uma falha ali, um problema, uma pane bem grave, e que com certeza pode acabar colocando a tua vida em risco em uma situação de emergência. Então de novo, pra reforçar, olha a importância de desmontar o carregador e fazer a inspeção interna dele. Depois da desmontagem, da inspeção, a gente já identificou todos os problemas, então chegou a hora de resolver esses problemas e iniciar a limpeza de cada um desses componentes. Começando então aqui pela mola, como durante a inspeção, eu já vi que ela não tem nenhum ponto de ferrugem aqui durante a extensão, ao longo da extensão dela, eu vou simplesmente pegar a escova e escovar ela, também pra soltar qualquer tipo de partícula de sujeira que possa ter acumulado aqui na superfície. Em seguida, passar o pano seco e limpo pra soltar todas as partículas que se desprenderam durante a escovação. O mesmo aqui, na base dessa mola, e como eu mencionei anteriormente, eu encontrei um pequeno ponto de ferrugem aqui em cima, então pra isso a gente vai precisar, além da escovação, utilizar um produto químico pra ajudar a limpar ainda melhor essa ferrugem. E pra isso, eu vou utilizar só uma pequena gota de óleo e esfregar aqui pra retirar essa ferrugem. E a ferrugem, inclusive, saiu aqui, como vocês conseguem ver. E depois, é só vir aqui e retirar o óleo. A gente precisa tirar todo o óleo aqui dessa superfície. Então agora que a gente já limpou a mola, bora iniciar a limpeza do componente mais prejudicado pela ferrugem, que é o corpo aqui do carregador. E pra fazer essa limpeza, eu vou utilizar um produto que eu já não recomendei em outros vídeos, mas como esse aqui é um caso extremo, eu acho melhor utilizar o nosso velho e querido solvente, mas de novo, eu vou aplicar uma camada bem pequena aqui no papel toalha. Então vou aplicar uma camada aqui bem pequena de solvente, e bora esfregar aqui pra tentar tirar o máximo de ferrugem possível. Eu já não consigo ver nenhum ponto de ferrugem e olha aqui quanta sujeira saiu no papel toalha. Então bora repetir o mesmo procedimento em todos os lados. Na parte de trás, que foi a parte mais afetada pela ferrugem, olha a quantidade de ferrugem que se soltou. Cara, olha a quantidade de ferrugem que tinha só aqui nessa parte de trás do carregador. E agora eu vou remover qualquer excesso, tanto das partículas que se soltaram, quanto do próprio solvente. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que na parte de dentro do carregador, dessa vez começando pela escovação. Só com a escovação aqui, com a escova com cerdas de plástico, a gente já consegue ver que saiu bastante coisa. Só que mesmo assim, a gente vai precisar limpar aqui de forma química o interior do carregador. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exterior, só que utilizando uma escova aqui de algodão que eu uso pra limpar o interior do cano. Em seguida, removendo qualquer excesso com pano seco. Então vocês conseguem ver na parte interna aqui que a gente já tá com as paredes internas completamente limpas e sem nenhum tipo de sujeira ou ferrugem. Pra finalizar, eu pinguei uma gotinha minúscula de óleo aqui nesse tecido, nesse pano. E a gente vai passar aqui por toda a parte externa do carregador, somente pela parte externa. Também pra remover qualquer ponto aqui de ferrugem que a gente não conseguiu ver porque é muito pequeno. E não esquece de depois pegar uma parte limpa aqui sem óleo do teu pano e remover qualquer excesso. Por mais que tu tenha aqui secado todo o óleo, que tu não consiga mais enxergar ele na superfície, não esquece que ainda tem uma camada bem fina aqui na parte de fora que vai ajudar a proteger as superfícies. Infelizmente, a ferrugem já corroeu aqui o metal e fez pequenos furos aqui na superfície exatamente porque é isso que a ferrugem faz. Ela vai comendo o metal e esses pequenos furos aqui a gente não tem mais como salvar. Eles vão ficar aqui durante toda a vida do carregador. Mas de forma geral, a gente removeu toda a ferrugem que estava aqui na superfície. E eu digo pra vocês, eu disse pra vocês que é importante retirar o excesso de óleo e também todo o solvente porque o carregador é a parte, obviamente, que comporta as munições. E se tu deixar muito óleo aqui acumulado tanto na parte de fora quanto na parte de dentro pode acontecer sim desse óleo e desse solvente penetrar na munição através da espoleta e contaminar o propelente. Dessa forma, a munição não vai funcionar e isso pode ser bem perigoso em uma situação de emergência. E agora, então, com a limpeza concluída bora montar esse carregador de novo que é a mesma coisa ali da desmontagem só que ao contrário. Primeiro a gente vai pegar o transportador lembrando de deixar essa parte aqui que tem o corte virado aqui pra frente. Então é só soltar ele que ele cai aqui com bastante facilidade. Em seguida, a gente vai inserir a mola de novo com a base aqui virada pra frente. Insere ela e coloca ela de lado. Da mesma forma que a gente tirou empurra primeiro um dos lados até ele encaixar. e depois é só pegar o bumper aqui inserir ele no começo dos trilhos pega o teu dedo e empurra ele um pouco pra baixo só até encaixar de forma aqui bem firme e depois é só empurrar ele aqui até o fim também empurrando com o dedo pra ajudar. E pronto! Dessa forma extremamente simples e rápida a gente já limpou o carregador e retirou toda a ferrugem aqui que tava na superfície prejudicando e corroendo o metal. Inclusive, infelizmente esse carregador ficou aqui com danos permanentes com esses pequenos furos que não são mais ferrugem não tem mais ferrugem aqui são só esses furos provocados pela corrosão. Então é isso pessoal eu sei que esse foi um vídeo longo mas é importante que com esse erro que eu cometi eu consiga passar pra vocês as consequências desse erro esses danos permanentes e que tu, claro, assistindo esse vídeo evite e sempre faça a manutenção dos teus equipamentos porque como eu sempre digo quando tu cuida bem dos teus equipamentos os teus equipamentos cuidam bem de ti. Então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tu gostou não esquece de deixar o like de comentar aqui embaixo mandar pros teus amigos e claro não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima.